Oficial estacionamento município Dili, Rússia Autoridade de Município Dili, pinta fatem estacionamento ba carreta de motor, nebe tinta a rua lá conona. Oficial estacionamento município Dili, Maria Oliveira da Silva, cada lorong recolha o sanjus e carreta no motor, nebe para iha fatem estacionamento, dólar lima to dólar nen, mai be tinta iha fatem estacionamento sira quase lá conona. Tuirnia, kondisang nebe perjudica mo sira niha kontrolu tamba dala rumah homotorista haksesuk malu. Iha itani malu barak, mai halo, perguntas cona balina, lina nebe magora tinta nebe mamosona, nebe ame explica ba sira kata, itani estado hare hotona, li liu ba aminia be, aminia kantor, se efisira mai hare, mai be, reintu agora sidao mai. Hatamba preocupa saone, secretario municipal, planeamento no investimento, desenvolvimento integrado, autoridade munisipu Dili, Francisco dos Santos Ateten, daudongne iki paddiskuti hela ho dibuka solução. Kona ba stasinamentu niha, na hugosi Fulanzaneiro, toma iha Fulanzuinyu, ita recolha motokia 17 mil e 486 dolar. Kona ba stasinamentu niha, na hugosi Fulanzaneiro, iha 5 mil itali. Ida nema, niha total hamotok, makiha 17 mil. Nema, recetas nabem, hatama ho si vea stasinamentu. Francisco dos Santos explica, ha hu hu si Fulanzaneiro, to'o zuio, stasinamentu munisipu Dili, contribui ona receta samutok, dolar americano, rihun sanulu resingito, atos hat resing. Daudongne, autoridade munisipu Dili, establece ona fatin stasinamentu hat, hanessan kolmera, taibesi, audian, bidau, no fatin seluctan. Domingos Trindadi, Albito Alves, RTTL